Avisa que eu cheguei! Você é mais um copô de São Paulo, vendo que eu saí, doidinho! Sobe pra cabeça, seu menino! Olha que hoje é sexta-feira, vou pro meu interior Lá se lê forró de verdade, fiz ele lá, é show Eu tenho uma beca, estendo um vaqueiro Meu perfume antigo, antigo, bora, hoje é de mateu Na minha dose de ranha, eu coloquei meu paredão Carlinho C. 10, o rei da qualidade E olha que chegou, o vaqueiro a sentação Vem pro interior, salvinha de verdade Vai descer na terra o chão E pina o rabetão, escutando o paredão E olha que chegou, o vaqueiro a sentação Vem pro interior, salvinha de verdade Vai descer na terra o chão E pina papai, é o sono pra cada um Avisa doidinho! Isso é sobe, eu não gosto, eu vivo Respeito a papai! É o garoto que todo mundo gosta! Bora meu parceiro, lindo! Olha que hoje é sexta-feira, vou pro meu interior Lá se lê forró de verdade, fiz ele lá, é show Eu tenho uma beca, estendo um vaqueiro Meu perfume antigo, antigo, bora, o que é novinha? Olha que na minha dose de ranha, eu coloquei meu paredão De longe a soveia, o piseirão Cargando de ranha, eu coloquei meu paredão Chama papai, é show! Carlinho Cedes, o rei da qualidade O vaqueiro a sentação Vem pro interior Salvinha de verdade vai descendo até o chão E pina o rabetão, escutando o pancadão E olha que chegou, o vaqueiro a sentação Vem pro interior Salvinha de verdade vai descendo até o chão E pina no rabetão, escutando o piseirão Eita, grava aí doidinho! Bora o parceiro, baguinho, CD! Tamo junto, meu garoto! Vem pro CD! Essa aqui foi feita especialmente pro paredão do Gordo de São Vicente Cê tá vendo que eu já ouvi Isso é Fabiano Costa Falando de amor Essa vai pro meu parceiro negro Minha amiga Italeve Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Carlinho Cedes, o rei da qualidade Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Carlinho Cedes, o rei da qualidade Carlinho Cedes, o rei da qualidade Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quarto parede No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Uou, uou, uou Vamos falar de amor? Seu Flamengo gosta ao vivo Mexendo com seu sentimento Essa vai pra minha amiga Marlene Ponto o peitinho Bora né Zequiel Essa é pra você Avisa que eu cheguei Assim vai E tá tudo bem Que pena que você Carlinho Cedeis O rei da qualidade Desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Chama bebê Que tá tudo bem Pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não te dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Carlinho Cedeis O rei da qualidade Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Mas eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Carlinho Cedeis O rei da qualidade É o melhor lugar pra esquecer Tu ex-mulher Quer esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem Aqui assim Só tem mulher Gostorra Redulto das poderosas Aí garçom Me dá uma dose O seu melhor Qual isso que deixa ela A vontade pra fazer Estrepedir Ai o da mídia Quem tem Cedeis Pague o Cedeis Louro de Cedeis Espalha aí papai E cabaré É o melhor lugar Pra esquecer Tu ex-mulher E cabaré É o melhor lugar Pra esquecer Tu ex-mulher Quer esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Carlinho Cedeis O rei da qualidade Só tem mulher gostosa Redulto das poderosas Vai na minha Aí garçom Traz uma dose Do seu melhor E se deixa ela A vontade pra fazer Estrepedir Você é família Esporte ao fim Respeita aí doidinho Vem pro cabaré A música que tu fala Aquela lá Traz a maquininha Que eu te repasse O chalecão Essa aí é A música é Carlinho Cedeis Carlinho Cedeis O rei da qualidade Uma louquinha tarada Aceitando chapada Representa a novinha Tando aquela que caga Louco Cedeis Tamo junto Meu garoto Tando aquela que caga Coitinhão Coitinhão Seu Flamengo Não posso ouvir Viu? Os amigos que Bastam Eu vou sentar Os amigos que Bastam Os aliados Sai do show Tu táSeu Puxei o cavalo, alamando estourado, estoura aí papai Isso é Fabiano, posso ouvir, respeita papai Olha que o bonde tá passando, novinha, presta atenção Então nós vamos te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O bonde tá passando, novinha, presta atenção É Fabiano ao vivo pra tocar no paredão Vai, 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 vai Vai no camarote, eu tô bebendo, tô à vontade Vai na vitrine, na maquininha, com seu bato, xerecate Vai na maquininha, com seu bato, xerecate Carlinho C10, o rei da qualidade 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 Tu tá cachorro, tu tá novado, tô sentando, pois amigo, ficando, pois aliado Tu tá cachorro, tu tá caralho, tu tá cachorro Vai novinha, desce pra mim, vai Tu tá novado, tô sentando, pois amigo, ficando, pois aliado Tô sentando, pois amigo, ficando, pois aliado Se é Fabiano Costa ao vivo, avisa que eu tô chegando As novinha dança se acaba em cima do meu paredão A causa no tumulto quando joga o rabetão E elas já estão chapadas e louquinhas de black Vai mulher, se revela quando manda você desce Vem novinha Faz a decidir Vem! Puxei o cavaco, bola voando estourado Estoura aí, papai! Puxei o cavaco, bola voando estourado Vem novinha Puxei o cavaco, bola voando estourado É ao vivo, papai! É ao vivo, papai! Puxei o cavaco, bola voando estourado Puxei o cavaco, bola voando estourado E elas já estão chapadas e louquinhas de black Vai mulher, se revela quando manda você desce As novinha dança se acaba no meu paredão A causa no tumulto quando joga o rabetão E elas já estão chapadas e louquinhas de black Vai mulher, se revela quando manda você desce Vem novinha Faz a decidir Carlinhos Cedês, o rei da qualidade Ajuda aqui! Enlou de Cedês, vai aí, papai! Eu já disse e vou dizer de novo O melhor repertório tá aqui Não adianta, doidinho Esse é o Fabiano Costa ao vivo Aqui é ao vivo, papai! Esse é o Fabiano Costa Carlinhos Cedês, o rei da qualidade Carlinhos Cedês, o rei de safadinha Me olhando daquele jeito Começou a tomar uma, dançando um friseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Caralho de safadinha, me olhando daquele jeito Ela com uma trainha Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Ela com uma trainha Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão, bebê Olha como eu sou de tomar uma, dançando um friseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Cheio de safadinha me olhando Começou a tomar uma danção, não fiz eu De repente eu vi, já tava daquele jeito Com o dedinho na boca, jogando o cabelo Paredão do Gordaí, São Vicente e Selinó Carlinhos Cedês, o rei da qualidade Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no corposo Ela com uma bailoninha Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rapetão Que jeitão papai O rei da qualidade aqui não adianta Bora Renanhos Cedês Avatar Cedês Caiu da mídia Em nome do Mercadinho Santa Clara E Zé Fabiano Costa ou Vivo Respeita papai E Zé Fabiano Costa ou Vivo 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 E Zé Fabiano Costa ou Vivo